As práticas alimentares nos primeiros anos de vida têm sido largamente estudadas devido à sua estreita relação com a CARI no curso da infância. Em relação à nutrição e dieta na infância, assinale a alternativa correta. Essa é uma questão que tem que se pensar também porque ela não está totalmente bem elucidada. Ela diz assim na alternativa A, que eu já vou dizer para vocês que é a alternativa correta. O potencial carogênico da lactose presente no leite humano está relacionado com o aumento da resposta acidogênica do biofilme dental em crianças com mais de 3 anos, com livre demanda do leite, especialmente durante a noite. Essa questão faz a gente querer entender que o leite materno que é carogênico. Ele não é carogênico. Mas por que o potencial carogênico aumenta? Porque uma criança com mais de 3 anos e livre demanda, ou seja, aquela que mama com frequência à noite, na verdade, com mais de 3 anos, ela já tem o açúcar, ela já tem a sacarose provavelmente na sua dieta. Dificilmente uma criança acima de 3 anos não tenha sacarose. Ela pode não ter, se ela não tiver, ela não vai ter o risco de CARI. Mas geralmente tem. E na verdade, esse consumo da sacarose diurna, ou associada ao leite, e aqui está falando da lactose do leite humano, ou seja, a amamentação, então não tem como você adicionar nada no leite humano, aumenta a lida no peito, então é puramente lactose. Na verdade, a lactose continua não sendo considerada carogênica, porém, quando você tem o açúcar na dieta do dia da criança, ou seja, ela consome açúcar em algum momento do dia, essa frequência passa a ser prejudicial. Por quê? Porque a criança tem um desafio de pH constante e as bactérias já colonizando, já armazenando essa sacarose, ou seja, o risco de CARI aumenta. É difícil entender para quem está entrando nesse conceito atual de CARIologia. Mas é isso que eu quero dizer, o leite humano não é carogênico, porém, uma criança com mais de três anos e que tem uma frequência alta, principalmente durante a noite, onde a gente tem uma menor salivação, a gente tem um risco maior de CARI. Não pelo leite humano, mas pelo consumo de açúcar, e aí a alta frequência da amamentação que faz com que você tenha um desafio cariogênico. Então, na verdade, o que a gente tem que estimular é o controle da amamentação durante a noite, e não pedir para simplesmente desmamar. O desmame só deve ser realizado quando a mãe e a criança, esse binômio, quiser. Não somos nós que vamos determinar. O que a gente tem que controlar é o consumo de açúcar, a gente tem que estimular a higienização antes de dormir, e diminuir a frequência da amamentação noturna. O ideal é que a criança continue sendo amamentada, mas que não tenha a amamentação noturna. Então, é isso que a gente quer dizer. Então, por isso que eu falo que essa questão é um pouco difícil de entender, porque as pessoas já vão pensar no leite não cariogênico, tá? Então, você tem que pensar em todo o contexto da doença cari, na infância. Alternativa B. As características físicas dos alimentos são mais importantes do que sua composição química, tendo em vista a influência sobre a estrutura dentária, levando ao processo de desmineralização. Tanto as características físicas como químicas, e adesividade e frequência são importantes. Então, essa alternativa, ela está errada. Alternativa C. A caseína presente no leite e nos queijos, une-se fortemente à hidroxapatita, aumentando sua solubilidade e facilitando a adesão dos micro-organismos cariogênicos no esmalte. Pelo contrário, a caseína, ela diminui a solubilidade. Ela é um fator de proteção. Tanto que a gente tem a pasta, a base de caseína para remineralização, que é a tecnologia recaudente CPP-ACP. Então, essa alternativa está errada. Alternativa D. O sorbitol é um adoçante não calórico que não provoca alterações no pH do biofilme, porque não é fermentado pelas bactérias encontradas na cavidade bucal. O sorbitol, ele não é cariogênico, mas ele é calórico. Eles são o sorbitol, o manitol, o lactiol, todos esses que terminam o alvo. Eles são adoçantes calóricos, pouco calórico, pouquíssimos calóricos, mas são calóricos. E as bactérias conseguem fermentar, mas muito baixa e não provocam cárie. Mas está errada por conta disso. E ela diz que o ciclamato é um adoçante calórico fermentado pelas bactérias encontradas na cavidade bucal, que pode ser aquecido e não apresenta sabor metálico residual. Pelo contrário, ele é um adoçante não calórico, ele não é fermentado pelas bactérias e ele tem sabor residual. Então, essa está errada. A alternativa correta é a alternativa A.